Música Nesses dias de desespero Incerteza e medo a amar Mas em uma salvação eu creio Creio em Ti Sim, eu creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos linda nova atrás Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que esse reto O mundo em breve voltará Ele voltará Que nossa fé não sejam ilusos Não, 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 não Apenas notas em canções Não, 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 não E mesmo em tentações Às vezes fraco Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Que nos linda nova atrás Acredito na cruz de Cristo E que o amor te enviar Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Acredito em Deus o Pai 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 Fico em ti, fico em ti Essa ameaça não mereceu Mas o pé arrastou E vem longe do meu amor Não vou dar em mão Eu creio em ti, eu creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus e o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida não vai dar sincão Acredito na cruz de Cristo E vem longe do meu amor Acredito em Deus O meu amor, o meu Deus e o Pai Ele morrerá E vem longe do meu amor 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 Fazer essas palavras nessa nação Quero dizer a vocês Pra que continuem aprendendo E por uma coisa apenas É porque Ele vive Eu posso ter o amanhã É porque Ele, Ele vive Eu devo orar Mas eu desejo Eu desejo A minha vida Ele só achou Eu desejo E de verdade Porque Ele, Ele vive Eu posso ter o amanhã Eu posso ter o amanhã É porque Ele, Ele vive Ele, Ele vive Temor Mas eu Eu posso ter o amanhã Se acender Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Ele vivo está Eu posso ter o amanhã Eu posso ter o amanhã